Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. O bebê da Dona Viua vai nascer perfeitamente, saudavelmente, Dona Catarina. Muito em breve ele já vai nascer. Ah, em breve ele vai nascer. Saudavelmente ele vai nascer. Ah, como eu tô ansiosa pra ele logo nascer, o meu netinho. Você tá ansiosa, né, filma? Você tá ansiosa, né? Ansiosa por dinheiro. E dar dinheiro, muita fortuna. Você vai me enganar? O que a senhora tá falando, Dona Catarina? Vai me enganar! Sua safada bilanta! Sua safada, pilantra, rampeira, prostituta, vagabunda. Você não presta a filmar. E você também, doutor. Um pilantra, um fila da puta do caralho. Vai me enganando, dois safados. Tchau, Tchau. Tchau.